Olá minha gente, boa noite, a paz do Senhor. Vamos para o nosso segundo dia de oração, onde nós estamos focando o nosso ano de 2022 e estamos nos antecipando, estamos profetizando sobre o nosso ano de 2022, as bênçãos do nosso Deus e eu quero nesta noite orar pelo segundo mês que é o mês de fevereiro, então hoje é o segundo nosso segundo dia de oração em que estaremos orando pelo segundo mês que é fevereiro, então eu quero te convidar a fazer isso, quero também te convidar a participar envolvendo mais pessoas e vai ser uma bênção para todos nós, amém? Não perca nenhuma das orações, pois uma complementa a outra, isso é muito importante, tá bem? Então vamos para a nossa oração em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia de oração pelo nosso ano de 2022. 2022. Se você está chegando agora neste vídeo, na data de ontem, dia 19, eu já postei o primeiro vídeo, você vai encontrar aqui nos vídeos, né? Vídeos recentes aqui do canal, é só você clicar, você vai achar. Nós estamos fazendo uma campanha de oração de 12 dias, na qual nós vamos a cada dia orar, profetizar sobre o ano de 2022, que nós acreditamos, o Senhor nos dará. E nós estamos profetizando a bênção, nós estamos profetizando a vitória, nós estamos profetizando a abundância, nós estamos profetizando a prosperidade, nós estamos profetizando aquilo que está prometido na palavra de Deus. E ontem, então, orávamos pelo mês de janeiro, um mês difícil, um mês decisivo, um mês em que a gente tenta se organizar para o ano, né? Para o ano. Se você não fez isso, faça e vá lá e participe. Mais uma coisa, eu gostaria muito que você trouxesse com você agora, compartilhasse ao final desta oração, esse vídeo, com pelo menos 10 pessoas que você conhece. Fala assim, olha, nós estamos consagrando o ano de 2022 lá no canal Vida Abundante, nós estamos orando todos os dias e eu quero que você participe. Estou te mandando aqui o link da oração. Participe! Lembre de avisar a pessoa para ela participar. E se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo do vídeo. Tem uma palavrinha assim, inscrever-se. Clique ali para se inscrever. Clique no sininho onde está escrito todas as notificações. E assim o YouTube vai te avisar em primeira mão dos próximos vídeos que postaremos aqui, que são postagens, aliás, postagens diárias. Vai ser uma benção. Gente, então hoje nós vamos orar pelo segundo mês, que é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o mês em que a gente está tentando entender o que está acontecendo no início de ano, janeiro, acabamos de fechar janeiro. E agora nós vamos entrar em fevereiro. É mês de carnaval, mês daquela folia toda que a gente já conhece, já sabe. E as pessoas estão mais preocupadas em fazer festa do que construir objetivos de vida. Alcançar objetivos. Lutar por aquilo que Deus quer que você luta de verdade. Então a minha oração sobre o mês de fevereiro vai ser nesse sentido. Eu vou profetizar que você no mês de fevereiro de 2022 vai estar com tudo engrenado para você só estar solidificando cada uma das ações, seja em que área da sua vida for. Você tem que começar fevereiro do ano que vem com tudo engatilhado, com tudo preparadinho. E hoje eu vou orar nesse sentido. Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a ti, meu Deus, esta campanha de oração, mais uma vez, de 12 dias, em que nós estaremos, ó Deus, a cada dia orando por um mês do próximo ano. Hoje, Senhor, eu apresento no teu altar, junto com essa pessoa, apresento o meu ano, né, o meu mês de fevereiro, e o mês de fevereiro dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, esse mês, como eu dizia antes, é um mês em que a gente fica meio titubiante entre o que nós organizamos em janeiro e o que nós vamos festejar em fevereiro. Aqui no nosso país temos, ó Deus, feriados prolongados, mas não é hora de ficar só na sombra e água fresca. Tem um momento para tudo. E o momento agora, meu Senhor, é de trabalhar. Por isso eu profetizo sobre o meu fevereiro do ano que vem, eu estarei engajado, eu estarei trabalhando, eu estarei desenvolvendo os meus projetos, eu estarei executando as ações que são necessárias para que eu chegue em dezembro de 2022 comemorando grandes vitórias. Por isso, meu Senhor, o mês de fevereiro é um mês fundamental. Eu peço agora que teu Espírito Santo toque essa pessoa. E eu quando olho para o futuro, meu Deus, eu não tenho acesso, mas o Senhor tem. Por isso, no teu nome, em nome do Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo um fevereiro poderoso. Um fevereiro de resultados. Um fevereiro em que estaremos colocando em ação aquilo que foi planejado em janeiro. Satanás não terá acesso ao nosso coração. Satanás não terá acesso à nossa vida. Satanás terá sido destruído no poder do sangue de Jesus, que é sobre a nossa vida. Viveremos um fevereiro próspero. Viveremos um fevereiro em que nós ganharemos ainda mais força para avançarmos para o mês de março. Sim, meu Senhor, consagramos no teu altar o fevereiro dos teus filhos, das tuas filhas. E, meu Deus, eu posso, pela fé, observar, ó Pai, o céu se movendo a nosso favor. Deus, cada pessoa que ora comigo já neste primeiro momento, no dia em que esse vídeo está sendo postado, dia 20 de dezembro, ou no futuro, Senhor, quando alguém orar junto a esta oração, Senhor, que ela também valha para esta pessoa, que ela também alcance, ó Deus, essa pessoa que vai orar. É no nome de Jesus que profetizamos cura em fevereiro. É no nome de Jesus que profetizamos emprego em fevereiro. É no nome de Jesus que profetizamos salvação em fevereiro. É no nome de Jesus que profetizamos reconciliações poderosas no mês de fevereiro. É no nome de Jesus que declaramos a vitória, a vitória total no mês de fevereiro deste ano de 2022. Senhor, 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 toca o teu filho, toca a tua filha, para que ela não acumule coisas do mês anterior. Mas o mês anterior, o mês de janeiro, é uma preparação que agora ficou lá no mês de janeiro. Agora, em fevereiro, nós já estamos agindo para executar aquilo que foi planejado. Que assim seja, que essa pessoa consiga levar em prática aquilo que nós temos ensinado, ó Deus, aqui no canal, que temos colocado diante de ti, que essa pessoa não retroaja, que ela não volte atrás. Mas que ela avance agora no poder do sangue de Jesus. Satanás, eu te destruo agora no poder do sangue daquele que vive e vive para todos sempre. No nome de Jesus. E o nosso mês de fevereiro será uma benção. Amém? Escreva aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O meu mês de fevereiro será uma benção. Escreva aqui nos comentários. O meu mês de fevereiro será uma benção, em nome de Jesus. Amém! Lembra de compartilhar com três pessoas e de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Até amanhã, no nosso terceiro dia. Eu quero ver mais pessoas amanhã ainda, hein, gente? Vamos trabalhar, porque o diabo também trabalha e nós temos que trabalhar. Vamos lá! E aí Obrigado por assistir.